Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 36, que é o primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, o ano de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga no Instagram, arroba Contabilidade TV. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 36, que fala sobre a NBCTG e estrutura conceitual. Vamos lá. De acordo com a NBCTG e estrutura conceitual, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, as características qualitativas da informação contábil financeira útil se dividem em qualitativas fundamentais e qualitativas de melhoria. Considerando-se o exposto, é correto afirmar que... Letra A. A comparabilidade, a compreensibilidade, a tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas fundamentais da informação contábil financeira útil. Letra B. A comparabilidade, a compreensibilidade, a materialidade, a relevância, a representação fidedigna, a tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas de melhoria da informação contábil. Letra C. A materialidade, a relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas de melhoria da informação contábil. Ou letra D, a relevância e representação fidedigna representam características qualitativas fundamentais da informação contábil financeira útil Parece que vocês pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos E aí pessoal, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para responder esse tipo de questão aqui, a gente vai ter que dar uma olhada no que diz a própria norma No que diz a NBCTG Estrutura Conceitual sobre isso Aqui trata-se de uma questão teórica e puramente conceitual Para a gente marcar a alternativa correta, se faz necessário conhecer o que diz a NBCTG Estrutura Conceitual sobre isso E lá mostra o seguinte que está aí no seu vídeo Abre aspas Divisão das características qualitativas da informação contábil financeira em A. Características qualitativas fundamentais, relevância e representação fidedigna E as mais críticas E Letra B. Características qualitativas de melhoria, que são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade Menos críticas, mas ainda assim altamente desejáveis Então você vê que, repare que, características qualitativas fundamentais existem apenas duas Que é relevância e representação fidedigna Já características qualitativas de melhoria existem a comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade Tudo aqui termina com essa sigla que é idade Beleza? Vamos agora analisar questão a questão Tendo em mente que as características fundamentais são apenas duas Que é relevância e representação fidedigna E que são o resto, restante, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade São características de melhoria Vamos riscar e eliminar o que não condiz aqui na letra A Vamos lá A letra A falava o seguinte A comparabilidade, a compreensibilidade, a tempestividade e a verificabilidade Representam características qualitativas fundamentais da informação contábil financeira útil A alternativa A está errada Porque você tem que escalar aqui a palavra comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade Porque ela não é fundamental, não são características fundamentais Na verdade, são de melhoria As fundamentais eram apenas relevância e representação fidedigna Como a gente viu ali atrás Então a letra A está errada Vamos aqui para a alternativa B A alternativa B diz a comparabilidade, a compreensibilidade, a materialidade, a relevância e a representação fidedigna A tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas de melhoria da informação contábil Essa aqui está errada A gente vai ter que escalar por causa da palavra materialidade, relevância e representação fidedigna Que representa outra coisa Letra C fala o seguinte A materialidade, a relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas de melhoria da informação contábil A letra C também está errada Porque a gente vai ter que escalar a palavra materialidade, relevância e representação fidedigna Elas não representam características qualitativas de melhoria da informação contábil Então está errada Só vai sobrar a letra D, por consequência vai estar certa Mas vamos lá, diz o seguinte A relevância e a representação fidedigna Representam características e qualitativas fundamentais Da informação contábil financeira útil A alternativa D está correta Exatamente do jeito que diz a norma Portanto, o gabarito é a letra D de dado Eu vou deixar para vocês o link Para vocês lerem a norma na íntegra E no final desse vídeo eu vou deixar Um link para você poder inscrever-se aqui no canal E manter sempre atualizado com os novos vídeos Que são postados para você Do lado esquerdo eu vou deixar um link para você escrever no meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais contraídas Porque nem só de contabilidade a gente vive E do lado direito eu vou deixar um link com outro vídeo Para você poder estudar um pouquinho mais Quer comprar as melhores apostas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em te enviar o melhor catálogo do Brasil Deus abençoe a sua vida Vocês não somos ninguém Até o próximo vídeo Fui, até a próxima Inscreva-se E aí 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 E aí